Eu acho essa ação bastante importante de trazer o debate sobre a dignidade menstrual, as questões femininas, que são tão tratadas como tabu, trazer através da arte, através do cinema. Minhas expectativas são muito grandes por termos alunas que ainda não passaram pelo processo e acho que é muito importante aprender. Tem garotas muito novas que não tem pessoas para ajudá-las, para orientá-las e ficam muito perdidas. O dia 28 de maio foi simbolicamente escolhido como uma data para representar o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, porque 28 é a duração média de um ciclo menstrual, 28 dias, e por cinco dias em média é o tempo em que as pessoas que menstruam sangram, por isso 28 de maio. Quando a gente traz esse assunto de saúde menstrual, nós estamos exatamente trazendo a discussão para as políticas públicas. E essas políticas públicas é que vão dar o nosso norte para chegar onde nós precisamos de chegar, para que esse tabu, na verdade, ele deixe de existir. Nós estamos vivenciando uma oportunidade muito bem construída, que precisa ser periodicamente revisitada, que é oportunizar esse tema de discussão, que é a dignidade menstrual, e trazer isso de forma lúdica, de forma estratégica, de forma a capilarizar essas informações. Eu acho, assim, fundamental, uma surpresa agradabilíssima ter tido essa oportunidade de estar aqui hoje ouvindo, vendo esses filmes super importantes, o do Rural Seeds, aquele outro da Índia, porque de fato, eu acho que no Brasil a gente já superou um pouquinho, né, mas ainda há muito tabu e preconceito. E isso precisa deixar de ser impactante para as meninas, como sendo algo antinatural, e possa ser algo que, assim, ela comece a ansiar, a desejar ter esse momento na vida dela. Porque eu fiquei pensando, se hoje as mulheres ainda sentem vergonha, se hoje as mulheres ainda não conseguem falar disso, imagina lá atrás como é que a coisa não era e como isso vem repercutindo no meu ser mulher hoje. É muito gratificante a gente ter esse tipo de evento, esperemos que durante o ano, decorrer do ano, a gente possa trazer novamente essa temática, porque não restringe só a questão do acesso ao insumo, né? Tem toda a questão envolvida, desde a questão da dignidade, da pobreza, também da população, não só mulheres e meninas, população trans, né? A questão do meio ambiente. Então a gente precisa realmente debater esses temas aqui no Brasil. Eventos como esse trazem a tona e esclarecem, mostram para a sociedade que algumas dificuldades com crianças e meninas e mulheres e pessoas que menstruam, passam durante toda a sua vida e durante toda a sua trajetória. Para contribuir com a dignidade menstrual, o que seriam? A distribuição de insumos no ambiente escolar, a composição de absorventes nas cestas básicas, entre outras diversas práticas possíveis. Então nós desejamos reunir essas boas práticas e dar a elas a visibilidade devida. Para quê? Para contribuir que outros municípios, outros estados, possam beber dessa ponte e possam utilizar essas estratégias. É um prazer muito grande a gente estar aqui, ter sido convidada nesse evento tão importante que o Fundo de Populações faz para dar visibilidade a uma temática tão necessária, tão importante que é a dignidade menstrual, que a gente sabe que diante de tanta pobreza, como várias meninas, milhões de meninas hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muitas vezes são privadas de ir para a escola, de ir para uma outra atividade, porque não tem o absorvente higiênico. Sim, eu achei muito legal esse tema, poderia ter mais vezes, porque muitas pessoas aprendem mais.